Música Iniciar com 12 correntinhas. Um, dois. 12 correntinhas. Vamos fechar o círculo. Um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas pra começar a próxima carreira. Um ponto alto. Nós vamos trabalhar três leques. Um, duas correntinhas. Dois pontos altos. Que é... Está feito o meu primeiro leque. Esse cropped, ele é feito com três leques. Então, vamos lá. Um, dois. Três correntinhas de separação. Mais um leque. Segundo leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Três correntinhas de separação. Dois pontos altos. Dois correntinhas. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Vai ser o seguinte. Um leque que vai seguir pra direita. Um leque pra esquerda. E o leque central. A divisão deles sempre será com três pontos. Nós vamos subir três correntinhas. Um ponto alto no ponto de base. No segundo ponto de base. Agora, nós vamos começar os aumentos. Que vai ser um leque nesse centro aqui. Um, dois. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. O aumento da peça vai ser sempre feita aqui nesse espaço aqui, ó. Do ponto base. Segue ponto sobre ponto. Três correntinhas, que é de separação. Um ponto alto no primeiro ponto de base. Outro ponto alto. E aqui no centro, o aumento. Vai ser um leque. Né? Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois. Pontos altos. Bases. Um ponto alto em cada base. Cada ponto de base. Três correntinhas. Três correntinhas. Que é a de separação. Um ponto no ponto de base. Nós já estamos no terceiro leque, ó. No espaço aqui, um aumento. Um aumento. Dois correntinhas. Dois correntinhas. Dois correntinhas. Dois correntinhas. Dois pontos altos. Um ponto. Em cada ponto de base. Um ponto alto. O último ponto, que eu esqueci, que eu vou fazer a troca do fio. Então, vou desmanchar esse último ponto, tá? Vou vir com o fio rosa. Dou a laçadinha aqui no primeiro nozinho inicial. Então, ó. Dou a laçada no último ponto de base, fecho os dois pontos. Agora, as outras duas laçadas, eu já vou pegar o fio rosa. Pronto. Agora, eu vou subtercendo só com rosa. O azul vai ficar parado, descansando pra próxima carreira. Tá ok? Fecho. Três correntinhas. Um ponto alto em cada ponto de base. O processo é o mesmo. Duas, só que agora vai aumentando, né? Teve um aumento, agora tá com quatro pontos altos em cada ponto de base. O leque central, que é o nosso aumento. Duas correntinhas, né? Um ponto alto em cada ponto de base. Uma, duas. Mais ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto. Três correntinhas. Eu vou continuar tecendo aqui e volto no final da carreira. Bom, cheguei aqui no final da carreira, eu dou um espaçozinho, porque esse ponto vai ficar parado aqui esperando o próximo fio. E nós vamos com o azul. Começa do outro lado do trabalho. Subo as três correntinhas. Ponto sobre ponto. Faço a carreira do azul. Toda a carreira nós vamos fazer essa troca de ponto. Pra ele ficar bem coloridinho, a cara do verão. Faço o aumento aqui no meio. Um ponto alto em cada ponto de base. E eu vou completar a carreira aqui. Volto no final. Bom, cheguei aqui na última carreira, no último ponto. Eu vou dar a laçada. Lembra que o ponto rosa tá aqui esperando, né? Dou a laçada, pego no ponto de base, introduzo no fio rosa, que eu vou pegar os dois juntos. Eu vou trocar o fio aqui agora. Agora, nós vamos trabalhar com a rosa. Passo, dentro das duas, laçada. E subo as três correntinhas. Rosa. Nós agora vamos trabalhar a carreira de rosa. Aí, nós vamos alternando rosa e azul, rosa e azul, até completar 15 carreiras. Eu vou completar as 15 carreiras e eu volto. Você pode brincar com a cor, se quiser fazer duas carreiras da mesma cor, não tem importância. O importante é usar a criatividade. Bom, eu teci até completar 43 centímetros. Até completar 43 centímetros. Não dá pra ver. Aqui, ó. 43 centímetros, tá? Deu 16 carreiras. Deu 16 carreiras total. O comprimento, tô fazendo um tamanho P. Pro tamanho P, aqui, o comprimento total, dá 43 centímetros. Tamanho M, 47. Tamanho G, 52 centímetros. Nos casos, no tamanho maiores, você faz esse aumento, até completar 20 centímetros essa carreira. Para os tamanhos P, E, M, perdão, e o G, vão crescer aqui nas laterais, sempre aqui nas laterais, e aqui fazer ponto baixíssimo. Pra não ter muito aumento. Pra não passar desses 20 centímetros. Você faz, tira a medida da cliente, né? Desse comprimento total aqui, pra não ultrapassar. No mais, vai dar certinho. Agora, nós vamos fazer o passa-fita. Você vai dobrar. A medida que deu aqui, você dobra ao meio. Vamos pôr um marcadorzinho aqui, pra gente saber. Tá? Aí, aqui, vai ser o espaço do passa-fita, ó. Um tecer em ponto alto. Chegar aqui, dar uma correntinha ou duas. E continuar o resto com pontos altos. Nós vamos subir três correntinhas, um ponto alto no próximo ponto de base. Duas correntinhas, que vai ser o passa-fita. Pula dois pontos. E vou seguir com pontos altos. Até chegar lá no meu marcador. Chegou aqui no marcador. Dá um ponto alto. Duas correntinhas. Vai ser o espaço. Volto lá. Eu vou chegar no final da carreira. E volto aqui. Pronto, tá aqui, ó. As três pontas, onde vai passar o passa-fita. Tá ok? Eu vou tecer esse restante. Aqui, que é a parte de cima. Eu vou fazer ponto baixo, pra não ter mais aumento. E volto, sigo até aqui, pra fazer os passa-fita. Mesmo processo que eu fiz do lado direito. Tá ok? Já volto. Já dei toda a volta. Aqui, os pontos baixos, como eu falei. E aqui, o acabamento. O acabamento pro passa-fita. Vamos fazer o acabamento, né? Três pontos, três correntinhas. Dois pontos na mesma base. Um ponto baixo. Nós vamos fazer o bloquinho deitado, tombado. Cada um fala do jeito, né? Um, dois, três. Um, dois pontos altos. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Eu vou dar a volta aqui, a peça toda. Tá ok? Bom, gente, tá aqui ele com o acabamento. Tá? Fiz o acabamento nele todinho. Agora, eu fiz um cordão com três fios. Correntinha mesmo. Correntinha mesmo. Esse cordão tem um metro e meio. Começa aqui na parte de cima. E vão passando no passa-fita. Tá ok? Prontinho o nosso cropped. E vou dar a volta.